Boa tarde, alunos do segundo ano, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 21 de maio, nós vamos trabalhar a segmentação entre as palavras, que é a continuação das páginas anteriores. No exercício 2 da postura de vocês, vocês têm a lei, que confusão alguns palhaços passaram por aqui e emendaram todas as palavras da cantina que dá início ao espetáculo. Veja como ficou. Hoje tem espetáculo? Tem sim, senhor. Hoje tem goiabada? Tem sim, senhor. Hoje tem marmelada? Tem sim, senhor. E o palhaço, quem é? Então, no exercício 2, o que é para você estar fazendo? Você vai arrumar a confusão que os palhaços fizeram com essa cantina, certo? Por quê? Porque aqui, olha o que aconteceu com esse exercício. As palavras estão o quê aqui? O que aconteceu? Elas estão separadas? Não, né? Então, você vai pintar cada palavra com um ato de cor diferente. Para começar a tomar a confusão, pinte em cada palavra de uma cor. Hoje tem espetáculo. Então, hoje de uma cor, o tem de outra cor e o espetáculo de outra cor. Toda essa atividade. Tem sim, senhor. O sim, senhor também está errado, certo? O que você tem que fazer? Pintar o sim de um lápis de cor e o senhor de outro lápis de cor. A mesma coisa aqui na palavra adeno. Você vai pintando essa cantiga, separando as palavras por lápis de cor, certo? Isso é um exercício da letra A. Tem que vir aqui pintar. Depois que você pintou uma letra B, agora você vai transcrever a cantiga corretamente, separando as palavras. Por exemplo, lá na primeira, você vai separar a senão, né? Lá na letra B, que você vai dar pra dentro. Você vai escrever novamente a cantiga. Né? Travessão. Ó. Hoje. O que as palavras precisam ter? Elas precisam ter espaço, certo? Você já pintou o lápis de cor lá no exercício da letra A. Dá espaço. Tem. Escrita. Certo? Aí você vai pra próxima, que você também vai escrever. A outra linha. Então, cada palavra dessa, cada frase em uma linha. Pra ficar correta a separação das silvas dessas palavras. Esse exercício aqui. Agora, lá na página 21, olha lá a letra C agora. O último versinho da cantiga pergunta. E o palhaço? Quem é o palhaço? Aqui você vai dar uma resposta pessoal. Você vai escolher o nome de um palhaço e vai escrever quem é ele. Você vai dar um nome. Quem é esse palhaço? Tá? Você vai escolher qualquer nome de um palhaço e escrever aqui nesse exercício da letra C. No exercício, aí eu tô perguntando, lá na letra C ainda. Quantas palavras você utilizou nessa resposta? Se você escreveu lá, o palhaço é o pinholho. Então, quantas palavras tem? O palhaço é o pinholho. Esse é o meu exemplo. Seria quantas palavras? Três palavras, né? O palhaço é pinholho. Na verdade, você não faz. Então, você vai escrever o nome do palhaço e vai colocar aqui pra mim. Quantas palavras você usou, certo? No exercício 13, veja quantas palavras o palhaço e sanhaço conseguiu formar combinando as letras dessas palavras. Então, a palavra é boiabá. O que ele fez? Ele formou boia, oba, boiada, boi, dia, jiba e bia. Agora é a sua vez. Estrapopou um desafio para você. Quantas palavras você consegue formar usando as letras de que palavra? Dessa palavra aqui. Como o cara fala mais na lousa, você depois vai estar fazendo aí, tá? A palavra é a palavra mal-belada. Quantas palavras você vai conseguir formar a partir dessa palavra, tá? Você não pode acrescentar letras. Você vai usar as letras que estão na palavra, certo? Você não vai colocar letras se não esteja aqui. Tudo bem? Então, vamos depois, na nossa live, a gente vai estar coisindo também essa atividade. Na página 22 agora. Lá na página 22, está dizendo, dando exercício 4 lá. Encontre as 5 palavras de duas letras que foram escritas com o erro de ortografia. Depois, corrige nos espaços indicados. Então, nós vamos lá no exercício 4. Só um pouquinho. Nesse exercício aqui, você tem esse texto, tá vendo? Esse texto aqui. O que você vai fazer? Você vai encontrar quais são as escritas com o erro de grafia. Com o erro da escrita errada. Dia do. Eu falo do? Como que eu falo essa palavra? É dia do. Então, essa palavra aqui também está errada. Certo? Depois, você vai colocar essa palavrinha onde? Lá na letrinha A. Aí, você vai ler aqui. Aqui no Brasil, se comemora o dia do circo em 27 de março, em homenagem ao palhaço violino. Que nasceu, neste dia, em 1897. Olhando aqui nesse texto, você vai ver quais são as palavras de duas letras que está escrito errado. Aí, você vai pintar ela de lá para escrever, tá? Porque se tiver errado, a gente depois vai ter como você corrigir lá nas nossas lives. Pinta de lá para escrever e vai colocando aqui, ó. Palavras de duas letras. Essa é a atividade de hoje de língua portuguesa. Tenha uma boa tarde.